O mamógrafo móvel foi instalado na rua João de Andrade, em Jardim São Paulo. Enquanto a equipe fazia a montagem, as mulheres estavam neste prédio, logo ao lado, no auditório da escola municipal Balbina Menelau. Quase todas são da vizinhança. E como será que elas souberam do exame? A gente saiu, passou e avisou. Disse o que para a senhora? Que era para vir hoje. É um exame que tem que fazer para se cuidar, né? Porque vem muita doença por aí e a gente tem que se cuidar e prevenir. Antes do exame, uma ação preventiva. Segundo a enfermeira, toda mulher tem que saber que mamografia é uma questão de amor próprio. Nós resolvemos adotar o tema Outubro Rosa, uma questão de amor próprio. Como se cuidar, cuidar de si, fazer seus exames, administrar o estresse. Oito e meia da manhã. Agora sim, os exames vão começar. O bom do mamógrafo móvel é que as mulheres não precisam fazer nenhum agendamento. Basta saber onde o caminhão vai estar, comparecer com os documentos necessários. Que é a identidade, o comprovante de residência do Recife e ainda o cartão do SUS. A faixa etária das mulheres deve ser aquela chamada de faixa de rastreio pelo Ministério da Saúde. Ou seja, mulheres entre 50 e 69 anos. Dona Evie Leide foi a primeira. Vocês sabem como é a mamografia? Ela permitiu que a gente acompanhasse. É só entrar, ser posicionada na máquina, uma mama por vez e pronto. Leva em média 3 minutos e está tudo concluído. O resultado sai em 20 dias no próprio local onde o caminhão estava estacionado. Tudo certo no exame? Tudo certo no exame. Sem problema nenhum. E agora? Esperar o resultado, que eu sei que não vai dar nada, no nome de Jesus. Que não vai dar nada, no nome de Jesus. O que busque para faltar humanos? Tem uns que já irá debaixo. E agora?